Restaurante Panela Veia aqui no Taquarau em Campinas, aquela comidinha caseira feita no capricho pra você, tem diversas opções de pratos quentes e o precinho é bem especial, Xang? É isso aí, Panela Veia é que faz comida boa e tem promoção pra você. Pra você que tá vendo a gravação, eu vou fazer R$ 29,90 pra comer à vontade de segunda a domingo na hora do almoço. Tem que falar que viu no N.O., viu? E pra facilitar a sua vida, eles também entregam Marmitex? É isso aí, não deu tempo que vinha no Panela Veia? O Panela Veia vai até você. Você vai ligar no 3254-4758, diz que entrega de Marmitex pra você e tem convênio com as empresas também. E olha só, sexta noite e sábado à noite você quer comer muito bem, quer curtir com os amigos, com a família, pode vir aqui pro Panela Veia também? É isso aí, sexta e sábado o Panela Veia vira cachaçaria, moda de viola e prato salacarte. Olha essa picanha aqui, deu água na boca? É isso aí. Vou fazer pra você uma promoção, R$ 49,90 pra comer esse prato aqui. Então vamos passar o endereço? É isso aí, é rua Perolopes, número 6, a duas quadras do Taquarau, aqui da Lagoa Taquarau. Restaurante Panela Veia?